No vídeo de hoje, eu irei estar trazendo aqui pra vocês mais uma casa de apostas que tá dando um bônus aí totalmente grátis. Essa casa de apostas, galera, eu já trouxe ela aqui no canal, porém eu resolvi trazer de novo aqui, beleza? Porque ela é muito top, cara. Após você fazer o seu cadastro aí, nessa plataforma, né? Você vai estar ganhando aí, não só no cadastro, mas diretamente, né? Esse bônus que vai estar disponível nessa plataforma. Eu não sei por quanto tempo esse bônus vai estar disponível. Na verdade, é uma promoção e você pode estar ganhando aí, galera. Direto, direto, direto essa promoção. Por isso que é muito, muito top. E eu peço que você assista esse vídeo até o final, certo? Pra você entender como é que você vai estar pegando esse bônus. Porque eu vou estar explicando o rolover e os requisitos que vocês vão ter pra estar pegando esse bônus. E outra, galera, vocês vão estar ganhando em dólares, beleza? Então, assista esse vídeo até o final. Antes de começar, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, que o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos. E também porque todos os dias, sempre, horas da tarde, eu trago vídeos novos aqui pra vocês. Então, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Eu já estou aqui na plataforma pra vocês. Então, eu vou estar já explicando como é que vocês vão estar acessando essa plataforma. Aí, galera, o que é que acontece? Pra você estar pegando nessa promoção, você vai caçar por a opção aqui de promoções, né? Deixa eu caçar aqui, ó. Promoções. Aí, galera, o que é que acontece, cara? É muito, muito top porque vocês vão estar ganhando em dólares. Vocês vão caçar por essa opção aqui, ó. Que tá em inglês, eu vou dar uma traduzida aqui, certo? Pra ficar melhor pra gente, ó. Oito resultados corretos de ganha, empate, ganha. Com up for oito. Para ganhar até oito mil dólares. Então, vocês podem ganhar até oito mil dólares, beleza? Nessa promoção. Porém, galera, são oito palpites, né? E eles dizem aqui, ó. Fique a quem e ganhe uma aposta grátis de um dólar para cada escolha correta. Então, são oito palpites. Se vocês acertarem três palpites de oito, vocês ganham três dólares. Se vocês acertarem um palpite de oito palpites, vocês ganham apenas um dólar. Então, vai depender de quantos palpites vocês acertam, né? Se vocês acertarem os oito, os oito aí, você ganha oito mil dólares, cara. Olha que top aí. Então, eu vou estar clicando aqui pra vocês verem como funciona. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu já ganhei dois dólares, né? Eu vou estar mostrando aqui, ó. Porque eu acertei aqui, galera, dois palpites, né? O resto, eu errei tudo. Então, eles dizem aqui, ó. Você ganhou dois dólares, né? Dois dólares em apostas grátis, free bets. As recompensas serão creditadas no máximo em setenta e duas horas após o apito final da partida. Então, hoje ou foi ontem, né? Que acabou aqui essa rodada da Liga Inglesa, cara. Então, eu tô esperando aí, né? Setenta e duas horas pra receber essas free bets aí de dois dólares aí, como vocês estão vendo. Se você tiver cumprido os requisitos da promoção. Qual é os requisitos, galera? É só você se cadastrar. Se cadastra. Daí, não vai prezar você estar efetuando o depósito, né? Automaticamente, você vai estar pegando essa promoção que eles dão aí, que é totalmente grátis, né? Pra novos cadastrados no site. Beleza? Então, eu ganhei dois dólares. Esses dois dólares vão direto aqui pras free bets, né? Pra já passar pras apostas gratuitas. Eles não vão pro seu saldo, cara. Então, esses dois dólares aqui não vão pro seu saldo, certo? Como é que você vai estar utilizando esses dois dólares? Eu vou estar, se eu vim aqui, galera, ó, ao vivo, certo? Eu vou estar indo aqui no ao vivo, beleza? Então, ele não vai ficar no seu saldo. Mas, você ganhou sim, cara. Então, você vai escolher um time. Assim que você escolher um time, olha aqui, ó. Assim que você escolher um time aqui, essa free bet, ela vai estar aqui, ó. Free bet grátis. Free bet grátis, dois dólares. No caso, eu ganhei aqui dois dólares, certo? Então, aqui seria dois dólares. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, é nóis.